Hey, yo, queridos amantes de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira. Eu sou o Pig e estamos aqui prontos para fechar esse desafio da caixa preta, que eu achei que ia ser difícil e não foi. Viu, Tomás? Não foi difícil, foi tranquilíssimo, gente. Quando eu vi, eu acabei de gravar o último episódio, eu dei uma pausa, cancelei ali as gravações, voltei para o jogo, dei um play. Falei, vou deixar rodar para ver quanto que eu estou de lucro. E esqueci ali uns 5, 6 minutos, 10 minutos, não sei, rodando. Quando eu fui ver aqui nos objetivos, já estava tudo concluído, o objetivo de alcançar lucro mensal com brinquedos. Então, a parte difícil, eu já tinha batido. Falei, pô, só vai ficar faltando construir a montanha-russa, né? Porque pagar o empréstimo é questão de tempo. Então, eu já fiz a montanha-russa, meus amigos. E antes a gente dá aquele rolezão, é lógico, eu tenho que lembrar vocês, meus amigos, que like dado é canal abençoado. Então, aceta o like aí, não deixa de se inscrever e deixar seu comentário, que é muito importante para mim. Belezura, meus amigos? E também, antes de andar na montanha-russa, eu quero falar para vocês, então, vamos fazer um resumo antes de fechar o cenário. Eu tenho medo, às vezes, de vocês ficarem confusos, não entenderem como é que fechou, né? De um episódio para o outro, mas a gente tinha concluído aqui o desafio fácil junto, se não me engano. E também, e só, né? Na verdade. Aí ficou faltando, a gente concluiu os desafios de lucro e os outros aqui, de atrair 1.200 visitantes e pagar um empréstimo e construir a montanha-russa. Mas aí, é o que eu falei para vocês, fechou a gravação, continuei aqui com o jogo aberto, bati os desafios aqui dos brinquedos, sem fazer nada, fazendo apenas o que eu tinha feito no episódio anterior. E os 1.200 visitantes, acho que atraiu também nesse primeiro episódio desse cenário, eu não reparei, eu não sei se eu cheguei a comentar. Mas já tinha atraído também, com esse tanto de brinquedo, a gente já tinha batido os 1.200 visitantes, então, realmente ficou faltando só a montanha-russa e pagar os empréstimos. Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma dificuldade, pode deixar aqui nos comentários, que eu ajudo vocês. Tem também o Discord, que eu deixei aqui na descrição do vídeo, quem quiser entrar lá no Discord para trocar uma ideia, vai ser muito bem-vindo. Dito isso, meus queridos, vamos lá dar um rolê, eu vou dar play aqui, vou deixar no 3, vou deixar no tempo mais devagar. E eu fiz uma híbrida, e aqui, deixa eu mostrar para vocês, o que acontece? Ainda não contou aqui, porque eu não coloquei entrada. E eu não vou colocar, eu não vou fazer fila, não, mentira, eu vou ter que fazer fila, né? Eu vou tentar abrir ela, mas ele só vai contar ali quando eu colocar a entrada. E aí, aqui está pedindo pelo menos 5 de empolgação, ela tem 8 de empolgação. Pelo menos 4 de medo, tem 5.5, no máximo 6 de náusea, tem 1.49. Pelo menos 750 metros de comprimento, ela tem 1.055 metros. Então, assim, vou colocar a entrada e ela vai concluir ali o desafio da montanha-russa. Olha só, colocar o caminho de entrada. Gente, eu estou fazendo esse corte aqui no vídeo, porque eu simplesmente esqueci de dar o rolê na montanha-russa. Aí eu estava editando o vídeo, eu percebi que eu tinha esquecido e falei, não, eu vou gravar de novo, né? Vamos lá gravar de novo. Só que eu já tinha começado o novo cenário, que está aqui nesse episódio, que vocês vão ver. E quando eu fui carregar o parque de novo, já não tinha mais, porque eu salvei em cima desse novo cenário. Então, a gente não tem mais aquela montanha-russa, né? Eu falei para vocês que se vocês quisessem, eu acho que eu ainda nem falei, mas eu vou falar ainda nesse episódio, que se vocês quisessem, eu colocaria para download para vocês, mas não vai ter rolê na montanha-russa. E não vai ter a montanha-russa para fazer download. Me perdoem. Ah, eu acho que nem eu andei para te falar a verdade na montanha-russa. Eu só se avisei, já estava, tipo, eu queria muito começar a gravar o episódio para dar tempo de editar. Então, me desculpe. Eu estava até aqui, já com o menu aberto, aí dá para ver aqui no fundo, mas não tem mais o arquivo, cara. Eu não pensei nisso na hora de fazer os salvamentos, né? De que eu precisasse voltar no cenário. Então, não ficou salvo. Eu sinto muito, de verdade. Não vai ter rolê na montanha-russa. Prontinho, meus amigos. Foi eu conectar ali o caminho de entrada. Pegou o prêmio. Já falta agora só pagar o empréstimo, meus queridos. E o empréstimo está aqui. Deixa eu ver. A gente já pode pagar. A gente já tem dinheiro para pagar o empréstimo. Eu vou apenas abrir a montanha-russa, né? Para a gente ver ela funcionando. Vamos deixar ela aqui aberta. Eu vou acelerar o tempo. A gente paga o empréstimo. Conclui o cenário, ó. Vamos pagar? Essa musiquinha é música para os meus ouvidos. Essa musiquinha é música para os meus ouvidos. Então, concluímos o desafio do Monólito, meus queridos. E tá aí. A montanha-russa aberta vai demorar um pouquinho para o povo chegar. Mas eu já vou picar a mula desse cenário para a gente ir para o próximo cenário. Para a gente ver o que vai rolar nesse próximo cenário. E para a gente, ó. Estamos na reta final dessa temporada do Modo Carreira. Então, eu já estou muito empolgado para terminar. Para a gente ver os últimos cenários e ver as dificuldades. Esse daqui, gente, não foi difícil. Para mim foi simples. Vocês viram aí como é que eu fiz no outro episódio. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beleza? Quem quiser alguma dica para fazer a montanha-russa ou quiser... Ah, Pig, posta essa daí para a gente usar. Me fala aí nos comentários que eu posto lá no Steam para vocês. Beleza? Vamos pular lá para o próximo cenário. Bora lá, então. Próximo cenário. Se chama Caveira. Ih, tem uma caveira aqui, né? No terreno. Olha aí a descrição desse cenário. A caveira. Um belo dia ela saiu da terra em busca de vingança. Dizem que é amaldiçoada. Mas eu só sei que ela deixa as pessoas infelizes. Precisamos da sua ajuda para combater o efeito da caveira, senão o parque nunca vai se recuperar. Deixe os visitantes felizes e façam-os continuar no parque. Contrate animadores. Realize campanhas de marketing. Faça o que for preciso para deixar o dinheiro continuar entrando. Gente, a dificuldade é a satisfação dos visitantes que é difícil de atingir. Acho que é isso aí. Mas vamos lá, vamos abrir o cenário e vamos ver o que nos espera nos objetivos dessa belezinha. Gente, olha que sinistro. Olha esse bocão. Essa bocarra. Olha as pedrinhas flutuando. É a mesma maldição lá do outro. É a mesma maldade que tinha lá no bendito do monólito. Veio parar aqui e fazer o povo ficar insatisfeito. E é sempre assim, né? Meio faroeste, futurista. Olha. Arrancando o negócio do chão. Ah, meu filho. Tudo é atraído para ela. Olha que legal. Ideias bacanas para a gente fazer nos nossos cenários. A gente está ficando de noite e eu acho que o parque não... Deve ter uma iluminação. Nossa, essa sujeira do parque. Tem uma iluminação. Por isso que o povo está insatisfeito. Eu tenho 4 mil reais, gente. Deixa eu dar pause. Não podemos esquecer do pause. E assim, o cenário é esse aqui. Não tem muito para mostrar. É uma vilazinha faroeste. Tem charmosinha. Tem um carrossel. Tem esse brinquedo grandão aqui. Gears of Call... Não. Mentira. Esse aqui é Engine of Calls. Ah, não. Mas ele chama Gears of Fierce. Esse nome que deram para aqui. Gears of Fear. E o Psycola aqui. Psycola, o carrossel e esse bichão aqui. São os três brinquedos. Vamos conferir. Três brinquedos. Um monte de lojinha. Tem loja de informação. Ainda bem que está fechado. Deixa eu conferir se está realmente fechado. Porque... Olha lá que está fechado. Não sei lá. Ele está aberto com o funcionário. Olha lá. Fechado. Mas tem um funcionário lá dentro. Eu vou fechar de verdade. Vamos fechar essas lojas. Principalmente essa aqui de informação. Você pode ir para casa. Vamos ver aqui. Street Coffee, Group Energy. Gente, eu vou fechar tudo por enquanto. Porque tem 13 pessoas no parque. Então você pensa. Não tem ninguém para consumir ainda. Nossa. Mas é uma por uma que eu vou ter. Eu vou fechar aqui e já volto. Pronto, pessoal. Eu fechei todas as lojas e demiti todos os funcionários. Todos os vendedores. Vamos contratar de fato o que precisa. Que são os faxineiros. Porque isso daqui dá uma tristeza, gente. Olha isso. Isso daqui eu vou contratar três faxineiros. Em breve isso aí vai ficar limpinho. Como não tem loja, então eles não vão sujar o parque mais. Até a gente abrir as lojas aí, dá tempo deles limparem. Vou colocar uma entrada de R$3,50 para ajudar nós aí no lucro. E os brinquedos são abertos? Vamos abrir os brinquedos. Vamos abrir os brinquedos. Está tudo fechado, parece. Beleza. Brinquedos abertos. Temos três brinquedos. Vamos ver os objetivos, né, gente? Vamos lá. Alcançar uma avaliação do parque de R$500,00. A gente já está com R$254,00. E já está subindo ali porque a gente está limpando, está colocando brinquedo, né? Está melhorando o parque. Alcançar um lucro mensal de R$2.500,00. Esse é o fácil. O médio. Alcançar uma avaliação do parque de R$800,00. Alcançar um lucro mensal de R$6.000,00. E o difícil. Alcançar uma avaliação do parque de R$1.200,00. E o lucro mensal de R$8.000,00 por três meses. Aí a gente consegue. Se a gente tiver um lucro legal, né? Porque aqui eu acho que vai ser difícil é atrair as pessoas. Não sei. Vamos fazer o teste. Vou acelerar o tempo e já volto. Ó, gente. Acelerei o tempo aqui. E difícil de atrair. Não é não, eu acho. Porque está vindo bastante gente. Apesar de que são três brinquedos, né? Então era para vir bastante gente mesmo. Vamos esperar acabar de chegar a gente. Para a gente ver se realmente chegou um número legal de pessoas no parque. Enquanto isso... O que está rolando aqui, gente? Por que o povo parou aqui? Vocês viram isso? Estava rolando alguma coisa aqui. Ah! Deram a dica de colocar também os animadores. Vamos colocar dois animadores para deixar esse povo feliz, gente. Vamos pôr Cosser King e aquela mulherzinha ali. Ah! A Miss L, a Senhorita L e a Cosser King. E o Cosser King. Beleza. Vamos esperar mais um tempo para que... A gente já está com lucro. A gente já pode pôr brinquedo no parque, inclusive. Vamos pôr a nossa querida torre, né? Que nos ajuda sempre. Vou trazê-la para o lado de cá para ela atrair gente para cá. Prontinho. Torre aqui colocada já com a entrada e a saída. Deixa eu ver aqui. Está 13%. Vamos colocar uns itens de cenário bem rapidinho aqui para a gente ganhar ponto de fila, de decoração de fila. E a gente poder subir o preço já dela, deixar aqui bem caro. Porque essa torre, cara, dá para cobrar aí. Vocês veem. Eu cobro até 20 reais nela, dependendo do parque. Está aí. Coloquei essa casinha e essas carrocinhas aqui. Já deu 80%. Já está um valor legal. A gente já pode colocar aqui 18 reais de cara. E a galera vai querer pagar, né? Não é possível. Vamos ver aqui. Vamos ver. Porque... Ah! Neste parque a satisfação da galera está diferente. Pode ser que eles não aceitem pagar tão caro. Mesmo com a fila decorada. Vamos esperar. Vamos ver aqui o que o povo vai pensar. Já está pensando que custa caro. Ele custa 13,50. Vamos deixar 15, então. 15 reais. Quanto que está aqui? 5? Uma fila meio sem sal. Uai, gente. Então vamos decorar as filas, né? Para melhorar a satisfação desse povo. Porque eles gostam de uma fila decorada. Prontinho. Deixei a fila de todos os brinquedos 100%. E aqui já está pedindo para subir o preço. Vamos colocar aqui 8 reais. Eu acho que dá para cobrar 8 reais do Psycola. O carrossel também dá para cobrar acho que 6 reais aqui. Porque ele está 100%. E esse brinquedinho aqui também... Eita! Está falando que estava lotada a fila. Mas eu vou subir. Vou colocar 11 reais. Vamos ver se vai dar lucro. A gente já está com 5 mil de lucro. Falou também para a gente fazer umas campanhas de marketing, né? Vamos fazer aqui... Vamos ver o que tem de campanha aqui. Vamos fazer para atrair adolescentes e adultos. Opa! Concluímos o nível fácil. O que a gente tinha que fazer mesmo? Atingir aqui a avaliação do parque de 500. E alcançar um lucro mensal de 2.500. Pô, então... Beleza. 3.020 de lucro aqui. Cara, não vai ser difícil aparentemente bater esse desafio. Vamos colocar aqui... Se pá, a gente já pode trazer uma montanha russa para cá. Eu vou ver se eu coloco uma montanha russa pronta. Porque aqui não tem... Né? Não está pedindo para fazer nenhuma montanha russa. Vou pegar uma montanha russa pronta. E colocar aqui para a gente atrair bastante gente para esse parque. Gente, eu estou há um tempão aqui esperando chegar a 6 mil de lucro para colocar uma montanha russa ali que eu achei legal. Não chega nunca. Chega ali no... 6.600, na verdade. Chegou a 6.500, mas não chegou a 6.600. Então eu desisti de colocar montanha russa porque eu não queria colocar qualquer uma. Eu vou colocar aqui mais uns dois brinquedos. Para a gente atrair mais gente para o parque e ter lucro mais rápido. Coloquei aqui o Free Flyer. Michel, desta vez eu coloquei o braço no lado certo. Eu ainda nem respondi esse comentário. Eu já vi, mas vou responder. Só que aqui, já estou gravando e agora eu fiz certo. O braço virado para o lado das pessoas. Aqui no caminho. Já, já ele vai funcionar e a gente volta aqui para ver como que está. Essa belezinha do jeito que você falou aí. Agora ele levanta aqui. Nesse sentido. Agora eu acho que eu acertei. Vamos colocar mais um brinquedo aqui então. Porque dá para colocar, eu acho. Não dá. Poxa. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou subir a entrada do parque. Está muito barato. Tem uma galera chegando. Pode ser R$5,02. R$2,50. E acho que já dá para a gente abrir as lojinhas também. Vamos ver o que tem aqui de loja. Lojinhas. Michelente, Informação, Street Coffee, Guppy Energy. Vamos abrir um Chief Beef e um Guppy Energy. Acho que vai ser uma boa. Vou abrir aqui, contratar um funcionário. E abrir o Guppy Energy. Cadê o Guppy Energy? Aqui. E já está aberto, né? Daquele jeito. Ah, não. Mentira. Era a outra que estava aberta. Estou louco. Vamos colocar aqui. O que é isso? Olha, meu filho amanhã dando tiro aqui. Você tem cuidado com essa arma, moça. Então, beleza. Abrimos duas lojinhas. E eu acho que vai ser uma boa. Essas duas lojinhas por agora. Chief Beef e Energy Drink. Aí, Michel. Nosso Free Flyer funcionando corretamente agora. Na posição certa. Olha aí. Que lindo. Mereço um joinha. Mereço um joinha, Michel. Mereço um joinha. Pode deixar um comentário aí também. Igual você deixou no outro vídeo. Agora eu acertei. Botei mais um brinquedo. Coloquei o Recaine. Botei a fila dele aqui. Saí daqui. E agora é deixar o tempo passar. Já foram dois brinquedos adicionados. Deixa o tempo passar. Vamos ver se aqui o pessoal está achando barato. Está achando barato? Sim. Vamos colocar aqui 10 reais. E o Recaine ainda não deve ter nenhum. Né? Está... Ih, estão achando caro. Até porque a fila tem 4% de decoração, né, meus amigos? Ninguém vai querer pagar caro aqui nele. Já, já eu venho aqui. Aliás, vamos botar aqui qualquer coisinha mesmo. Ixi, aqui está bloqueado. Vamos colocar uma aqui. Eu botei. Vamos trazer aqui decoração. Para bater logo pelo menos 80% de decoração de fila. Ixi, não está junto, grupo? Vamos copiar aqui e trazer para o lado de cá. Beleza. Fila decorada. Agora já está aqui. 62%, cara. Ah, vou deixar assim mesmo. E é deixar ter lucro, meus amigos. Deixar ter lucro para a gente fazer aqui, sei lá, uma montanha-russa. Para a gente ter um lucro mensal bacana com a montanha-russa. A gente faz uma montanha-russa com vários carrinhos e trenzinhos, na verdade. E a gente vai bater isso aqui já rapidinho. Porém, contudo, todavia, vocês sabem que eu preciso fazer vídeo curto, né, meus amigos? Então eu vou ficar por aqui neste episódio. Para a gente deixar para terminar isso daí no próximo. Que não vai dar dor de cabeça. E eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final. Vale lembrar, né, que o like dado é canal abençoado. E aquele abraço forte e apertado para os membros do canal. Um beijo, meus queridos. Valeu demais e eu vejo vocês aí no próximo episódio. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.